Seja muito bem-vindo ao Replay. Você que está me vendo, nesse momento você está no Replay. Essa live ficou boa e por causa disso ela foi para o Replay. Então, muito prazer, se você ainda não me conhece, né? Eu sou o Rafa Leixo, trabalho com adestramento, comportamento de cães e há anos eu ensino pessoas iguais a você. A adestradora, adestradora, pai, mãe, tutor, dono, dona de cachorro, veterinário, hater e todo mundo que está aqui na internet que está me assistindo. Ensino você a educar, melhorar sua relação com o seu cão ou então ensinar as pessoas a terem uma melhor relação com os seus cães. E todas as quintas-feiras a gente faz uma live, das 21 às 22, onde eu respondo perguntas e respostas. Respondo perguntas e respostas, é assim mesmo, fala. E eu estou aqui hoje para responder a sua pergunta. Se você é novo por aqui, como é que as coisas funcionam, como é que as coisas acontecem? Aqui embaixo você deixa o seu comentário, coloca a sua pergunta, que durante a live eu vou respondendo. Se você está assistindo no Replay, não tem problema não. Você pode também colocar o seu comentário aqui, que eu vou te responder. Eu vou mandar, eu vou ali depois responder você ali sobre a sua dúvida, sobre adestramento e comportamento de cães. Se você não é novo aqui, está comigo há um bom tempo, seja muito bem-vindo e vocês já sabem como funciona. Para quem é aluno do Manual do Cão Ideal, ou aluno de qualquer um dos meus programas, usa o nosso, como chama, o nosso emojinho. Deixa eu colocar aqui o nosso emojinho aqui, na live. Deixa eu entrar aqui pelo meu celular, o outro, e colocar o emoji, tá? Então vocês vão usar o emoji. Não estou conseguindo. Deixa eu ver, não está aparecendo que eu estou na live aqui. O Instagram me bugando aqui, ó. Oi, Amanda, vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. É, não estou conseguindo colocar, mas se você já é meu aluno, gente, é o seguinte. A gente tem um emoji aqui. Emoji que fala? Emoticon? Sei lá o nome. Que é esse daqui, ó. Cadê ele? Sumiu, peraí. Eu vou achar ele aqui. Opa, 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 opa. Cadê? Achei. Esse aqui, tá? E a nossa hashtag. O que quer dizer a nossa hashtag? Impacto. Impacto MCI. Ela quer dizer que o MCI trouxe um impacto para a sua vida, tá? Então, vamos lá. Galera, tem uma outra parada, ó. Eu preciso fazer valer o tempo que vocês vão ficar aqui comigo. Geralmente, uma hora, cinquenta minutos, quarenta e cinco minutos. E, para eu fazer valer esse tempo, eu preciso saber de vocês se valeu a pena ficar comigo durante o conteúdo, durante a live, durante o que eu passo aqui. Então, a gente faz uma parada que é a seguinte, a galera já sabe já. Chuva de coração. Quando eu falar alguma coisa que fez sentido para você, que você está assistindo ali, você fala, caramba, isso daqui fez sentido para mim. Putz, isso daqui se encaixa na minha vida. Putz, Rafa, valeu, muito obrigado por isso. A forma de você fazer isso é você pegar o seu dedo. Tá vendo o seu dedo aqui, ó? Você pega o seu dedo e você vai aqui, ó, no coração, ó. Isso, tá, 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 tá. Faz aí para eu ver. Você vai sentar o dedo no coração. Tá, 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 isso, ó. Muito obrigado, galera. Quando vocês fazem isso, eu entendo que o que eu falei para vocês foi algo que fez muito sentido e que valeu a pena você ter ficado aqui comigo. Eu estou pensando aqui, eu vou colocar um quadrinho aqui, ó. O que vocês acham, ó? Tá vendo? Aqui é um armário que a gente tem aqui. Eu vou colocar um quadro assim, ó, com a foto dele assim. Será que fica bom? Eu vou colocar um. Estou pensando seriamente nisso. Mas vamos lá, vamos parar de enrolação e vamos falar de cachorro aqui. O pessoal me pediu ontem, me pediu ontem, né? Eu soltei hoje de manhã nos stories avisando que ia ter a live. Para quem ainda não sabe, eu sempre aviso. Ó, vai ter a live, coloca lá o que você gostaria que fosse. Eu vou até abrir aqui para a gente, para eu ver aqui quais foram os temas sugeridos. Mas eu li hoje, ali em um dos temas, que era o seguinte. Cães de assistência. E pelo que eu vi aqui, o meu amigo Lelo está por aqui. Mas ele deu uma palestra ontem para a gente, para a gente, que eu falo para a galera do Elite. Quem é o Elite? É o meu grupo de mentoria. São os meus alunos ali que fazem uma mentoria comigo durante um ano. E o Lelo deu uma palestra sobre cães de assistência. E ele é autoridade na parada. Eu não manjo nada. Tanto que eu trouxe ele para falar sobre cães de assistência. Mas ele trouxe alguns insights que eu acabei anotando. E eu posso falar, posso usar aqui, né? Que a gente vai levar aqui e trazer um pouquinho de conhecimento. Mas ele é o cara para falar disso, né? Se vocês quiserem seguir ele aí, o Instagram dele é cães de assistência. Cães de assistência? Deixa eu confirmar aqui para não falar besteira. É, peraí. Cães. É cães de assistência mesmo. O Instagram dele é esse aqui, galera. Depois, se vocês quiserem saber... Deixa eu ver aqui para tirar da luz. Ó a fotinha, ó. É essa aqui, ó. Não está dando reflexo aí, né? Na luz. Deixa eu ver. Deixa eu ver se melhora. Bom, gente. Chama cães de assistência. Se vocês quiserem seguir ele, saber um pouco mais sobre cães de assistência. Esse é o cara. Eu não manjo nada sobre isso, tá? Então eu vou falar sobre o que eu manjo, né? Que é a parte comportamental. E algumas coisas que ele passou para a gente aqui que faz muito sentido e que é muito legal de falar. Enquanto isso, vocês vão soltando aí, mandando as perguntas de vocês. Que a gente vai falar. Eu vou responder as perguntas de vocês hoje aqui. Bora? Vamos lá? Então sobre o cães de assistência. A outra aqui, que mandaram, é a socialização de cães em creche. É uma pergunta muito boa, a socialização de cães em creche. Mas eu acho que o inicial não é a socialização do cão na creche. Essa, ela entra como um segundo passo. A socialização, ela tem que acontecer independente de se o cão vai na creche, ou ele vai no parque, ou ele vai passear, ou ele não vai ter contato. A socialização, ela tem que acontecer, tá? E o segundo, e quando você faz essa socialização dentro de casa, óbvio que lembrando isso, a gente divide socialização em dois pontos. Socialização, né? E depois sociabilização. Então a gente vai falar, socialização a gente vai trazer ambientes, indivíduos, né? E socialização a gente vai trazer, sociabilização a gente vai falar sobre ambientes, e socialização a gente vai falar sobre indivíduos. Ambientes e indivíduos. Então a gente vai ter que fazer esses dois pontos pra ter um cão ali sociável. Então a minha recomendação é que o quanto antes esse cachorro passe por esse processo de socialização, sociabilização, melhor pra ele. E não necessariamente, tá? Não necessariamente que ele não vai precisar de um processo de socialização pra uma creche, pra dentro da creche ali, pra dentro do estabelecimento. Mas o principal, e que vai ajudar os monitores da creche, a todo mundo que trabalha ali naquele espaço, é que esse cão já seja sociável, ou já tenha feito um processo de socialização. Rafa, meu cachorro é um filhote. Então você vai utilizar a creche pra fazer esse processo, pra trazer essa socialização pro seu cão também. E a creche, né, eu acho que eu gosto de deixar muito bem claro que a creche não é a total responsável por isso. Você também tem que assumir a bronca, né? Que é muito do sistema educacional. Vamos falar sobre educação. Ai, ai, eu vou precisar educar o meu filho. Aí eu mando ele pra escola. Beleza, na escola ele vai ser ensinado português, matemática. Obviamente que vai ter ali educação, né, de como ele deve se comportar, mas isso não exime você ali de não ter que fazer mais nada, não ter que ajudar numa tarefa de casa, não ter que estimular o seu filho a ser uma criança educada, a ser um jovem, um adolescente educado, e assim sucessivamente. Então, tudo isso vai fazer sentido e ele não é 100% ligado a só a creche ou só a escola, porque, né, foi a analogia que eu trouxe aqui pra vocês. Mas uma das coisas muito interessantes que a gente falou ontem, que na verdade o Lelo trouxe ontem pra gente e eu trouxe aqui pro nosso mundo, é o seguinte. Eu vou fazer uma pergunta pra vocês e eu quero que vocês sejam muito, muito, muitos, muito, muito, muito verdadeiros. Escrevam pra mim, eu vou falar, vou falar, vou falar, Amanda, vou falar como deixar o cão sozinho em casa sem destruir tudo. Quem tem essa dúvida aqui igual da Amanda, ó, a Amanda escreveu aqui pra gente, ó, que tá com essa dúvida. Quem tem essa dúvida escreve, Rafa, eu também quero saber sobre isso. Mas antes disso, antes da gente falar, eu vou até anotar aqui pra eu não esquecer. Cão sozinho em casa. Se não, eu esqueço. Tá anotada, Amanda? Boa! Mas antes disso, eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Por que, por que vocês, você que tá me assistindo aqui, escreve pra mim nos comentários por que você decidiu ter um cachorro? Então, escreve nos comentários. Pode ser, vamos ser mais simples, se nós vamos escrever um texto gigantesco, bate pronto, tá? Marília Gabriela, pergunta, resposta, bate pronto. Por que você decidiu ter um cachorro em casa? Se você conseguir me responder com uma palavra, com uma palavra, duas palavras, tá ótimo. Não precisa se matar aí, pensando num super texto. Então, escreve pra mim. Por que você decidiu ter um cachorro em casa? Tá? Por que você decidiu ter um cachorro? Por que você decidiu? Porque eu amo. Boa. Porque eu amo. Porque eu amo é uma excelente resposta. Porque eu amo. Porque eu amo também é porque eu amo. Amor, amor. Tá? Isso tudo tá sempre ligado, né? Tá sempre ligado a amor, né? A maioria das pessoas tá ligado ao amor. Amor, amizade. A Mari falando sobre amor e amizade. Compromisso, né? A gente vai pensando nisso depois. Não planejei. Aconteceu. Meu cinco. Puta que pariu. Aconteceu com cinco. Eita porra. Eu vou contar pra vocês que o meu primeiro... A Scully, ela foi muito planejada. É muito, muito, muito planejada. E na sequência foi acontecendo os outros, né? A Scully foi a mais planejada. O Mars e a Cristal também foi um planejamento, mas não como o da Scully. Mas o Amu não era planejado e ele apareceu nas nossas vidas. Esse é o Mars, pra quem não sabe. Essa é a Cristal, pra quem não sabe. E o Amu é esse aqui, ó. O preto. Tá? Esse aqui é o Amu. Que ele não foi planejado. Zero planejamento pro Amu. Zero, zero, zero. Zero. Tá? Mas, beleza. Show de bola. Não planejei nenhum. Acredito. Tô acreditando em você. Mas o foco que vocês falaram foi amor. Show de bola. Gente, e aí? A expectativa de vocês em relação a ter um cachorro, ela se alinhou com a realidade? Responde pra mim, sim ou não? A expectativa que vocês tinham, ela trouxe um alinhamento com a realidade? Com o que vocês vivem hoje com os cães de vocês? Porque quando a gente fala de amor, cara, o amor é lindo, né? Tipo, ah, meu Deus. Do amor, né? Eu amo, não sei o quê. E a gente só consegue ver os lados bons. A gente não consegue ver os lados ruins. E não que tenham lados ruins, mas obviamente terão. É foda falar isso. Na verdade, ó que legal, ó. A expectativa superou a realidade. Isso é muito bom. Isso é fantástico. Mas a grande maioria da galera, a expectativa é de ter um cão extremamente educado, sociável, saudável, física e mentalmente, que seja o melhor amigo do homem. E tudo aquilo que a gente já sabe. Porque a gente escolheu ter um cachorro pra amar, né? Por amor, né? E a hora que vem a realidade, não acontece isso, né? Na hora que a gente traz pra realidade, a gente tem problema. E aí que nem a Amanda escreveu. Ela não consegue sair de casa. A destruição, latidos excessivos. O que que a... Como ela chama? A Jane. Vou te chamar de Jane, tá? Gostaria de saber porque o meu filhote não me obedece. Tá vendo, ó? Então, é uma expectativa. Uma expectativa que, na realidade, a gente tem uma frustração. Tá? Então, foi criada uma expectativa, foi gerada uma expectativa, mas a gente teve ali uma realidade completamente diferente. E o porquê, e agora a gente vai entrar aqui no principal, talvez, né? Da nossa live de hoje. O porquê que a realidade, ela não bate com a nossa expectativa. Porque a gente acha que ter um cachorro é fácil. E, gente, quando eu falo isso, eu não tô... Eu não tô... Eu não tô querendo dizer que é difícil ter um cachorro. Assim como qualquer outra coisa na vida. Assim como ter um carro, uma moto, um celular, um... Sei lá, o que eu posso pegar aqui, um... Qualquer coisa que você for ter é difícil. Por quê? Por que que é difícil? Um computador. Um celular é difícil de você ter. Porque, inicialmente, você não sabe nada daquilo. Você não entende nada daquilo. Você nunca viu aquilo na sua frente. E muitos de vocês são pais, mães, tutores, donos de cachorro aí, proprietários, sei lá como vocês se titulam, que nunca viram um cachorro na frente. E aí, daqui a pouco, puff, cai o cachorro no seu colo. Né? Aí você fala, e agora? O que que eu falo? O que que eu faço? Aí começam os comportamentos inadequados. Igual a Jana escreveu aqui. Meu cachorro chora demais quando saímos. Vai muito bater com o problema da Amanda, né? Que escreveu que o cachorro dela não fica sozinho quando ela sai. Tá vendo? A Rê escreveu aqui, né? A Rê é minha aluna. Super dedicada. Super dedicada. Se dedica a Master, Power, Ultra Blaster. Até hoje teve stories dela ali no impacto. Então, ela teve um impacto muito bom hoje. Mas é o que eu tô falando. A gente não sabe nada. E o porquê que é difícil é porque é uma falta de conhecimento. Falta do que saber. Em que momento fazer. Como fazer. E o que a gente faz, o pior de tudo que a gente faz, é levar no banho-maria. Empurrar com a barriga, né? Levar no banho-maria, empurrar com a barriga e ir cozinhando. E adiando o problema. E adiando, na verdade, pra resolver o problema. E quando isso vai acontecendo, cada vez mais a gente vai piorando esse comportamento. Porque o comportamento, ele é aprendido. Ó, se eu falar isso e não subir nenhum coração, eu vou ter que me esforçar muito nessa live. Preste atenção. Todo comportamento, todo momento de interação com os cães de vocês. Já subiu já aqui um monte de coração. Todo comportamento com os cães de vocês. Toda interação com os cães de vocês. É o momento de aprendizado pro cachorro. Ponto. Beleza. Entendemos isso. Toda interação é um momento de aprendizado com o cachorro. Todo comportamento, ele é aprendido. De alguma forma, se o seu cachorro faz aquele comportamento, ele é reforçado. E se ele continua a fazer aquele comportamento, ele tende a ser evoluído. Vamos pegar o caso da nossa amiga aqui, a Amanda. A Amanda falou assim, Rafa, o meu cachorro não fica sozinho em casa. E ele destrói a casa. Por quê? Que ele destrói a casa. Amanda, eu preciso te contar duas coisas. Uma, pode ser um hiper apego. O que é o hiper apego? Sabe aquele cachorro de banheiro? De banheiro. Aquele cachorro de saia. Eu chamo de cachorro de saia. O que é o cachorro de saia? Aquele cachorro que não deixa nem você ir no banheiro. Ele tá sempre embaixo da sua saia. Se o seu cachorro for um cachorro de saia, se você aí diagnosticar isso como um cachorro de saia, putz, meu cachorro é um cachorro de saia, Rafa. Ele não sai debaixo da minha saia. Eu vou no banheiro, ele vai comigo. Eu vou no sofá, ele sobe no sofá. Eu desço no sofá, eu desço no sofá. Eu vou na cozinha, eu tô fazendo comida. Às vezes eu piso nele. Quem? Quem nunca? Quem nunca? Ela mesmo já se entregou, já, Amanda, falando, ó. Hiper apego com certeza. Tá? Então, o que... Fiscal de privada, ó lá, vai no banheiro junto, acompanha ele, acompanha você. Então, o cachorro de saia, essa é boa, hein? Se o cachorro é fiscal de privada, vai ser boa, vou começar a usar essa. Então, é um hiper apego. E aí, o que a gente precisa começar a ensinar ao cachorro? A ele desapegada, gente. Mas, gente, a gente nunca vai fazer um processo de desapego, ou um processo de ensino, ou um processo de aprendizado, ou um novo processo com o nosso cachorro, mergulhando ele em um problema que ele não sabe resolver. Assim como nós... Lembra quando eu falei do carro? Que é difícil ter um carro, é difícil ter um celular, é difícil... Sei lá, eu vou pegar uma profissão que pra mim é muito difícil. Um advogado. Cara, eu vejo um contrato de advogado e eu já falo, ai meu Deus do céu, que medo disso. Porque pra mim aquilo é muito difícil. É muito difícil. Muito, 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 muito difícil você pegar um contrato e você ler o contrato e entender todas as cláusulas. Aquilo ali é muito difícil. Então, aquilo precisa de um estudo. Precisa de um conhecimento. Assim como tem o nosso cachorro. Então, ó, óbvio que a Amanda, né, Amanda, tô usando você como exemplo, porque você abriu aqui. Óbvio que a Amanda não queria que o cachorro tivesse hiperapego. E aí ela tá falando, eu já li sobre ansiedade de separação, foi isso. Não necessariamente. Muito provavelmente, mas sim hiperapego e não ansiedade de separação. Vou te explicar o porquê e você vai entender o porquê e a grande diferença de uma coisa e de outra. O processo de hiperapego, ele é feito por nós. A gente coloca aquela... A gente cria aquele condicionamento no cachorro. A gente cria, nós criamos aquele condicionamento no cachorro de dependência. E quando a gente vai tirar ou começar a modelagem comportamental pra deixar o cachorro mais independente, a gente nunca pode fazer, como eu tava falando, mergulhar o cachorro num problema. Então, a gente vai ensinando aos poucos. Então, aos poucos, ele não pode mais entrar no banheiro, fiscalizar a privada. Aos poucos, ele vai ter que ter o cantinho dele ali, onde vai ser uma caminha dele. Que sim, ele pode estar no mesmo ambiente que você, mas não necessariamente embaixo da saia. Não necessariamente no pé da... você lavando a louça ali, ou sei lá, fazendo comida e ele no pé ali do... no seu pé, né? Então, aos poucos, a gente vai fazendo esse processo de desapego, que é o passo a passo que eu vou passando ali dentro do Manual do Cão Ideal. Mas pra vocês entenderem, ele tem um processo, ele tem um passo a passo e ele é feito gradativamente. Conforme o cachorro vai aprendendo... Então, vamos lá. Rafa, eu consegui ir ao banheiro, o meu cachorro não foi comigo, ficou no sofá. Quando você volta, você recompensa o cachorro. Fantástico. Você foi no banheiro, voltou, o cachorro não foi com você, recompensa o cachorro. É um pequeno passo, uma pequena evolução que merece ser recompensada. Ih, peraí, 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 do cão com alguma pessoa que não é da casa. Mais difícil, mais difícil. Porque não tem o contato, não tem aquele estímulo, que é o que a gente tá falando. Não tem aquele reforço do comportamento inadequado, que é o comportamento de estar sempre próximo. Então, entendido isso, que a gente vai fazendo os processos gradativamente pro cachorro ir desapegando da gente. Não funciona, gente, vocês saírem e falarem assim, eu vou deixar um brinquedo, um comedouro pro meu cachorro, que sai comida e resolvido o problema. Alguns cachorros vão usar o brinquedo, comer, acabar com o que tem dentro e vão voltar ao comportamento inadequado. Alguns cachorros vão cagar, já aí eu tô falando aqui, alguns cachorros vão cagar pro brinquedo. Você saiu, fudeu, acabou o mundo dele, tá? Então, vai depender muito de cada cachorro, de cada processo. Isso aqui, só isso aqui, ah, eu vou sair, vou dar um petisquinho pro meu cachorro, vou jogar um osso ali. Ele já começa a associar e ele já começa a entender, putz, toda vez que ela sai, ela joga esse osso. Eu não quero mais saber desse osso, que esse osso é horrível pra mim. Então, a gente vai entendendo que o processo de desapego, ele não acontece quando você sai. Essa sacada vai valer a live. O processo de desapego não acontece e não deve ser treinado quando você sai. O processo de desapego, ele é feito enquanto você está dentro de casa. Você se desapega do cachorro e ele se desapega de você. Beleza, falado tudo isso, então a gente vai seguir pra parte mais complexa e mais difícil do processo. Se o seu cão somente tem hiperapego, a gente consegue trabalhar uma modelagem comportamental. Você, acabando a live, me manda um direct, me manda uma mensagem e a gente vê se você vai pra um atendimento. Ou então, se você prefere o manual do Cão Ideal, que é o meu programa mais completo. E além de resolver o hiperapego, a ansiedade de separação, também vai tratar e vai lidar de outras coisas. Que, no caso, vocês geralmente têm um problema. Ah, Rafa, tem um problema. Na hora que cai pra dentro do manual do Cão Ideal, eu falo, meu Deus, Rafa, eu tinha tanto problema que eu nem imaginava. Mas quando a gente fala sobre ansiedade de separação, ansiedade de separação é algo muito ruim. Eu não sei se vocês já tiveram uma crise de ansiedade. Se alguém já teve uma crise de ansiedade, sabe o que eu tô falando e não precisa se expor. Eu vou me expor aqui porque eu tô fazendo a live. Eu já tive. Depois que o Henrico nasceu, no dia que eu cheguei em casa, eu tive uma crise de ansiedade. Nunca tinha tido, nunca tinha tido nada. Nem sonhava como é que era. Eu tive uma crise de ansiedade. Eu falei, caralho, como é que vai ser agora? Tive uma puta crise de ansiedade. E essa crise de ansiedade, pensa que se o seu cachorro tem isso, toda vez que você sai, ele sofre. Muito. Muito. Sofre demais por ter uma ansiedade alta, por ter uma crise de ansiedade, uma ansiedade de separação, no caso. Essa crise e esse processo de ansiedade de separação, ele precisa ser trabalhado, investigado. Desculpa, eu achei que tava falando comigo. Você quis dizer, o meu é viciado, né? Boa, show de bola. Tem processo, então vamos lá, de novo, só porque eu me perdi aqui na mensagem, fui ler e quase comi bola. Quando o seu cachorro é diagnosticado com uma ansiedade de separação, o que acaba acontecendo? Ele tem disfunções hormonais. Então, você precisa levar ele no veterinário, o veterinário vai ter que entrar com o tratamento clínico pra regularização hormonal e você, junto com o treinador, o comportamentalista, o hormonal do cão ideal, vai fazer o processo da modelagem comportamental pra acabar com a ansiedade de separação. Então, sabe o que vem vendendo aí no mercado? O mercado vende muito, né? Seu cachorro tem ansiedade de separação, compra a bola, não sei o que, compra o osso, não sei o que, compra a orelha, não sei o que lá, deixa o cachorro ali e fecha a porta e que ele vai se acostumar. Gente, a ansiedade de separação é uma doença. O cachorro tá doente. Não é um mimozinho, uma frescurinha, ou então, ah, o cachorro é mimado. Não. Não. É uma doença. Tem disfunção ali. Seu cachorro precisa ser medicado. Seu cachorro precisa passar por um tratamento clínico, junto com o tratamento comportamental. Junto com a modelagem comportamental. Se não, você não consegue regularizar. E aí, ótima pergunta, Fran. Como saber isso? Somente levando a um veterinário e fazendo os exames. Pra você bater o martelo. Então, quando as pessoas chegam pra mim e falam assim, Rafa, meu cachorro tem ansiedade de separação. Aí eu falo, cadê os exames? Cadê os exames? Tem exame? Não, não tem exame. Não, não tem exame. Então, vai fazer os exames pra você falar assim, ansiedade de separação. Por quê? Só o tratamento comportamental não vai resolver. Vai melhorar? Vai melhorar. Obviamente, tem uma melhora. Mas, resolve 100%? Não, não resolve 100%. Porque a gente precisa ajustar o que por dentro tá cagado. O que por dentro tá bagunçado. O que por dentro não tá legal. Que é a parte hormonal. Entendeu? Então, a gente organiza, tá? Organiza o comportamental. E o clínico organiza os exames. Quais são os exames? Aí você vai no seu veterinário. Vai falar assim, muito provavelmente, meu cachorro tem uma suspeita de ansiedade de separação. Eu preciso dos exames pra saber se é ou não. Pra gente regularizar os hormônios. E aí o seu veterinário vai saber exatamente ali quais são os... Como chama? Os exames que ele vai ter que pedir ali pro seu cachorro, tá? Feito isso, a gente vai, junto com o veterinário, tratar a ansiedade de separação. Tá bom? Feito isso, a gente vai tratar a ansiedade de separação. Agora, Rafa. Os sintomas que o seu cachorro tem aí de hiperapego e de ansiedade de separação. Eles são muito parecidos, né? A ansiedade de separação, ela é pior, tá? Mas destruição, latidos. Como a Amanda falou, rói a porta. Como a outra menina falou, chora demais, né? A gente pode sim ter evacuação, mixão e evacuação, né? Xixi, cocô no lugar errado. Então, milhões, milhões, diversos comportamentos que são, entre aspas, julgados ou ditos como comportamentos naturais, eles podem sim estar atrelados a coisas muito piores. Então, às vezes chega um problema pro Manual do Cão Ideal, pra um aluno do Manual do Cão Ideal, e o problema é latido. Rafa, meu cachorro late excessivamente, beleza. A hora que o aluno entra no Manual do Cão Ideal, ele fala, Rafa, o latido não era o problema do cachorro. O problema do meu cachorro era outro problema. Era hiperapego. Ou era cidade de separação. Ou era, sei lá. Outro problema. Então, uma das coisas que precisa ficar muito claro pra vocês é o seguinte. Quando a Amanda vem aqui e faz uma pergunta, ou então o João, ou então a Jane, ou então a Ju, vem aqui e faz uma pergunta, o que precisa ficar claro pra vocês é que, geralmente, a pergunta de vocês traz os sintomas. Como a pergunta que deu, ah, eu não consigo deixar meu cachorro sozinho porque ele chora muito. Isso é um sintoma. E o sintoma, ele é o último passo. A gente precisa, inicialmente, descobrir a causa. Qual é a causa? Por que que o seu cachorro está fazendo isso? Por que que ele faz isso? Por que que ele tem esse sintoma? E aí eu vou fazer uma analogia e vou trazer pra gente pra vocês entenderem. Tá? Eu, eu, eu tenho uma... Uma... Eu não sei o nome exatamente, mas eu tenho... Depende do exercício que eu faço, se eu faço um exercício muito longo, que nem corridas muito longas, se eu, sei lá, vou jogar bola e eu jogo durante muito tempo, eu tenho alguma coisa fora aqui, atrás das minhas costas, que eu preciso fazer um RPG, um fortalecimento, uma fisioterapia, alguma coisa do tipo que isso irradia pra dois lugares, ou pra minha cabeça, ou pro meu ciático. Dói a minha cabeça ou dói o meu ciático. Tá? E aí, o que que é isso? O que que é essa dor de cabeça? Ah, Rafa, você tem dor de cabeça. Não, eu não tenho dor de cabeça. Eu tenho um problema na coluna. Então, problema de fortalecimento. O que que eu faço? Eu tomo um remédio. Aí você vai ali e toma uma neosaldina, ou toma um, sei lá, outro remédio de dor de cabeça, ou um remédio ali pra muscular. Não sei. O que que eu tô fazendo? Eu tô tapando só com a peneira. Porque o meu problema não é na minha cabeça. Não é dor de cabeça. O meu problema é no meu ciático. Só que ele irradia, ele joga o problema pra cima. Então, o meu sintoma é dor de cabeça. Mas o meu problema tá no ciático. E se eu não sei a causa, como é que eu trato o sintoma? Você fica só... É sempre paliativo. Então, é sempre fazendo a mesma coisa. O que que eu faço hoje? Se eu ficar... Eu tenho que fazer musculação constantemente pra manter a musculatura forte e rígida pra eu não sentir. Se eu ficar... Que nem teve o final do ano. Eu fiquei, sei lá, 20, 30 dias aí, quase sem treinar. Eu já começo a sentir muito. Então, uma das coisas seria o ideal, seria fazer um RPG, uma parada assim. Mas eu não consigo. Então, o que que eu faço? Já passei por fisioterapia, tal, não sei o que, não sei o que lá. E hoje eu faço exercícios de fisioterapia pra fortalecimento muscular. Principalmente pra minha lombar e coisas do tipo. Até por trabalhar, por ter trabalhado muito de pé, fazer passeio com o cachorro X anos atrás. Então, isso foi me desgastando. Então, eu tenho que ter esse fortalecimento. Se eu não tenho, eu tenho que ir pro sintoma, que é a dor de cabeça, e tomar um remedinho. Que não resolve o meu problema. O que resolve? O meu problema é a constância e o fortalecimento muscular. É o que eu tô querendo dizer pra vocês é a mesma coisa. Rafa, beleza, entendi. Meu cachorro tem um sintoma que é um sintoma de latido. Preciso descobrir a causa. Como é que eu descubro a causa? Gente, pra vocês descobrirem a causa, vocês têm que investigar. Como é que investiga? Você vai investigando ali, dia após dia, comportamento a comportamento. E você vai, junto com a investigação, você vai regularizando outras coisas. Então, muitas pessoas, quando chegam aqui no Manoal do Cão Ideal, elas não sabem nada. Tá tudo bagunçado na casa dela. Então, esse é um dos passos, né? Outro dia, a gente fez uma live falando sobre reatividade. Tá aí no meu perfil. São 12 passos da reatividade. 12 passos. 12 passos. E esses 12 passos, eles têm que ser seguidos. Dia após dia, chegada, chegada, ano após ano, e assim sucessivamente. Ele não tem, vamos dizer, ele não tem fim. São 12 passos que você vai fazer, sei lá, do 1 ao 6, são coisas que você deveria já ter feito. Aí você vai lá e regulariza essa do 1 ao 6. mas do 6 ao 12 é dia a dia. É o fortalecimento muscular que eu tô falando pra vocês. Entendeu? Uma das coisas que as pessoas são muito presas é em tempo. Quanto tempo meu cachorro fica adestrado? Quanto tempo eu preciso pra adestrar meu cachorro? A vida inteira dele. Gente, a gente vive num mundo onde a gente sempre quer mais. Já pensou sobre isso? Você sempre quer mais. Você tem um cachorro, você quer dois. Você tem dois cachorros, você quer três. A moça tá falando com a gente aqui, eu tenho cinco que nem planejei nenhum. Fala aí. Então a gente sempre quer mais. Com o nosso cão e com o adestramento do nosso cão é igual. A gente sempre quer mais. Então o adestramento ele é eterno. Ele começa no dia que o cachorro chega na sua casa e ele acaba no dia que o cachorro morre. De novo. E aí eu vou voltar a falar a mesma coisa que eu falei lá no começo da nossa live. Tá? Todo momento de interação com o nosso cão é um momento de aprendizado. Você tá ali interagindo com o seu cão? Você tá ensinando alguma coisa pra ele? Ó, uma das coisas que as pessoas acham ou não gostam ou não fazem. Brincadeira de cabo de guerra. Escreve aí pra mim. enquanto eu tomo uma água aqui. Você faz brincadeira de cabo de guerra com o seu cachorro? Sim ou não? Fala, eu faço. Não, eu não faço. Escreve aí pra mim. Brinca de cabo de guerra enquanto eu tomo uma água aqui. Tá vendo? Brinca, eu brinco. A Kiara adora. Eu brinco, eu brinco. A maioria das pessoas... Ó, aqui, ó. A Fran falando. Brinca, sim. Tá? A brincadeira de cabo de guerra? Ó lá. A Mari. A Mari. A Luna ama a brincadeira de cabo de guerra. A Mari é minha Luna. A Rê é minha Luna. A Luna tava hospedada com a gente aí esses dias. Ficou no final de semana passada. Ela ama a brincadeira de cabo de guerra. Ela brinca super bem de cabo de guerra. Ela brinca com outros cães também no cabo de guerra. Ela faz cabo de guerra com a árvore também, né? Então, tá vendo? É um comportamento natural dos cães. A Luna trouxe esse comportamento muito natural de brincadeira de cabo de guerra com a árvore, né? Com o pé de limão lá. Mandei uma mensagem pra Mari. Falei, Mari, tivemos um atrito aqui muito sério entre a Luna e um pé de limão. Aí ela me respondeu Cara, você quase me matou. Achei que a Luna tinha brigado com outro cachorro. Mas, olha como é um comportamento natural. O cachorro brincando de cabo de guerra com um pé de limão ali. Com uma árvore. Tem ali o molejo, o balanço. E ali é um momento de aprendizado, né? Quando a gente faz um cabo de guerra com o nosso cachorro, a gente tá ensinando pro nosso cachorro alguma coisa. E a gente precisa ensinar pro nosso cachorro alguma coisa. Algumas coisas que são extremamente importantes ensinar pro nosso cachorro durante um processo de cabo de guerra. O solta, o busca, e o fim. Tá? Às vezes, as pessoas entram numa brincadeira de cabo de guerra pra ganhar. Ah, se eu vou brincar de cabo de guerra com o meu cachorro, eu tenho que ganhar. Gente, aí o cachorro para de brincar de cabo de guerra. Parou de brincar de cabo de guerra. Por quê? Porque a pessoa só ganha. Não deixa o cachorro ganhar nenhuma vez. Tá vendo como é um processo de ensino? Aí fala, putz, meu cachorro não gosta de brincar de cabo de guerra, Rafa. Ele gostava antes, mas ele não gosta mais. Porque, obviamente, quando você foi brincar com o seu cachorro de cabo de guerra, você brincou errado. Por que você brincou errado? Porque você queria ganhar do seu cachorro. Cara, seu cachorro é sua criança. se você ganha toda hora da criança, você faz a criança desistir da brincadeira. Ponto, acabou. A brincadeira fica chata. Você tem que deixar a criança ganhar. Quem nunca foi correr com uma criança e deixou a criança ganhar? E aí, depois, na segunda, você ganha. Aí, na terceira, você chega muito perto e deixa a criança ganhar. É assim. Cabo de guerra é assim. Brincadeira de cabo de guerra e assim vamos indo. E assim vamos entendendo. Toda interação é uma forma de aprendizado. A Fran está falando do... Eu fiz um reels agora à noite. Acabei de fazer esse reels e soltei lá no feed. Se vocês não viram, depois dei uma olhada, mas são, acho que quatro cães um montando no outro. O Fran, quando a gente pega um vídeo assim, muito curto, tem 15 segundos de vídeo. Eu não consigo ter um contexto e eu não sei porque aquilo está acontecendo. Então, é por isso que existem vários motivos do comportamento de monta. Então, ele pode ser estresse, pode ser... Ele pode ser clínico. Existe um estudo, se não me engano, se não me engano, preciso até depois procurar se é um estudo ou se é um artigo ou o que que é, que demonstra que cães com... acho que é dermatite tem comportamentos... tem mais comportamentos de monta do que outros cães. Então, tem várias coisas envolvidas, tá? E não só necessariamente que é o que as pessoas acham que é só sobre ali, ah, o cachorro quer copular, o cachorro quer fazer minha cunheca comigo, né? O cachorro quer fazer minha cunheca com o outro cachorro. Ah, dois machos, um macho subindo no outro, ah, um é homossexual, né? Fala que o cachorro é homossexual. A fêmea está montando no macho, ah, a minha fêmea é mais macho que o meu macho, né? E não, né? Pode ser brincadeira, pode ser submissão, pode ser estresse, pode ser um milhão de coisas, né? Hiperexcitação, o que mais? Pode ser, a gente fala que é uma agitação de atividades, né? Isso acontece bastante em creche. Tem um cachorro brincando de um lado de cabo de guerra, tem o outro pegando bolinha, tem o outro fazendo não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Tem tanta coisa acontecendo que aquele cachorro não consegue se envolver ali, não consegue sair no ciclo, ou ele está ali naquele processo, ele monta. Na hora que ele monta, ele tem um reforço, porque alguém vai ali tirar ele de cima do outro cachorro, tá? Então, depende muito de cada contexto, obviamente, ali em um videozinho de 15 segundos, né? Na verdade, ele ficou um pouquinho maior de um minuto ali, quase. Eu tenho que trazer todos esses, com todos esses problemas, né? Que eu até falo, se prepara o print aí, pode ser para chamar atenção, sim. prepara o print, que eu coloco ali todos, e tem mais um monte de outras coisas que podem acontecer no comportamento de monta. Para o comportamento, pode ser por osmose, né? Viu o outro cachorro fazendo, entendeu a recompensa, foi recompensador para o cachorro, ele vai, replica, né? Então, tem muita coisa sobre sobre o comportamento de monta. Tá bom? Então, a gente falou sobre, vamos lá, vamos recapitular o que a gente falou aqui na nossa live. A gente falou sobre sobre projetar, né? As nossas expectativas, né? Primeiro, eu perguntei para vocês o que vocês, por que vocês decidiram ter um cachorro? E foi unânime a palavra amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, né? E aí, o que fica de unânime é quem ama, educa, quem ama, cuida, quem ama, treina, quem ama, faz o melhor, né? Para o seu cachorro, né? E fazer o melhor para o seu cachorro é adquirir conhecimento para poder aplicar. E até foi uma outra parada que eu recebi hoje, uma mensagem de um adestrador, e ele falou assim, cara, eu não vejo, ele veio me indagar, né? Na real. Não tem nenhum vídeo de você treinando o seu cachorro? Aí eu falei, não, não tem. Ou até deve ter, no meio de 3 mil e caralhada posts que a gente fez, deve ter vídeo treinando o meu cachorro e o cachorro de alguém. Obviamente que deve ter. E o que ele queria, foi o que eu falei para ele, falei, cara, talvez o que você quer eu não posso te dar. Eu não sou um treinador que vai ali competir, processos de obediência, eu não sou isso. A minha parada é modelagem comportamental. o que eu trago aqui para vocês são processos de modelagem comportamental, de modelagem de comportamento. Como é que você pode melhorar o comportamento do seu cachorro? Não necessariamente você tem que ensinar senta, deita, junto, fica e aqui. que são os comandos básicos. É necessário, é importante o seu cachorro ter? Sim, é importante. Dentro do manual do canal ideal, ele é o último módulo. Porque para mim, isso é segunda fase. Primeiro, eu quero um cachorro educado. Que saiba se comportar, que receba bem as visitas, que como a Amanda falou, que fique sozinho em casa e não destrói a minha casa. Que não faça xixi e qualquer lugar errado. Primeiro, eu quero um cachorro educado. Depois, o segundo ponto, eu vou buscar um cachorro ensinado. Mas primeiro, eu vou trabalhar a educação do meu cão. E depois, eu vou atrás de um cachorro ensinado. E o que esse cara, o que esse adestrador veio falar para mim é não tem cachorro ensinado aí? Não, cara. Não é isso. Para mim, esse não é o jogo. Não é o mundo que vira. Não é o mundo que gira aqui. O mundo não gira em cima de cachorro de prova. Ah, você nunca fez nenhuma prova. Cara, me assiste lá na televisão. Minha parada é transformar a vida. Não é ficar fazendo prova para ganhar título. Minha parada é transformar a vida. Minha parada é você, na sua casa, assistir uma aula ou ter uma aula comigo e falar caralho, o cara mudou minha vida com o meu cachorro. Estou cagando para eu ir ali disputar uma prova com alguém. Já passei dessa fase. Não quero mais isso, não. Meu negócio é transformação de vida aqui. Salvar um cachorro, né? Obrigado. Roberta é minha aluna também. Aluna. Quantos ciclos já, Rô? Quatro ciclos já? Acho que quase quatro anos já. Então, é isso que eu estou falando para você, gente. Ah, você não treina, cachorro? Treino, meu! Graças a Deus, hoje eu sei ensinar as pessoas a treinarem os seus próprios cães. e o que a gente mais leva aqui para os cães é qualidade de vida. Qualidade de vida. O que é qualidade de vida para o cachorro? É você ter conhecimento, é você ter conhecimento do que você precisa fazer para melhorar a sua relação com ele. Exato. E está tudo bem, está tudo bem se a pessoa quer ali. Está tudo bem. Eu fui super simples. Eu falei, cara, talvez eu não sou a pessoa ideal para o que você precisa. Eu não sou o treinador que você busca. Eu não sou. Entender isso também é muito bom. Tipo, eu entender isso e a pessoa entender isso. Para quem é o manual do campo ideal? Não é para uma pessoa que quer isso, quer fazer essa parada, que é XYZ. Não é. É para quem quer fazer, para quem quer trabalhar com comportamento se for um adestrador. Se não for um adestrador, se for um dono, doutor, pai, mãe, é igual a Amanda aqui. Rafa, preciso da sua ajuda. Ela entendeu aqui que eu posso ajudar ela e eu vou ajudar ela com comportamentos. Em nenhum momento eu falei, a gente vai ensinar o seu cachorro a sentar. A gente vai ensinar o seu cachorro a deitar, a gente vai ensinar o seu cachorro a dar junto, andar junto. Isso é segundo ponto, segundo passo. Terceiro, quarto, quinto passo. Primeiro, a gente vai ter um cachorro controlado. O principal problema dela é que o meu cachorro não pode destruir a minha casa. A gente resolve isso e depois a gente evolui. Entendeu? Então, é isso que eu faço. Você só fala, só... Não, cara, não preciso falar. Os meus alunos falam por mim. Meus alunos estão aqui na live falando por mim. Vocês viram aqui. A Roberta, quatro anos de ciclo. A Rejane, acho que já está indo para o segundo ano aqui de ciclo. Por quê? Estar aqui é constante evolução. Constante aprendizado. Está vendo? A Rô falou, renovei, cara, preciso resolver umas paradas aqui com o Banzé. Está vendo? Eu sei quem é ela, eu sei quem é a foto dela, eu sei quem é o cachorro dela. Por mais que hoje, a gente já passou de 3 mil alunos dentro do Manual do Cão Ideal, eu sei de todos os alunos, todos os alunos, obviamente, os que são talvez mais próximos, aqueles que deixam correr com quem quer correr, andar com quem quer andar e parar com quem quer parar. Quem está ali correndo junto comigo é obviamente que eu estou vendo toda hora, está sempre do meu lado na corrida e nesse momento da corrida eu olho para o lado e falo, opa, qual o seu nome? Aí a pessoa fala, Roberto, qual o nome do seu cachorro? Banzé, fala, então bora, vamos correr junto comigo. Então quem está correndo junto comigo, a gente está correndo junto. Correr com quem quer correr, andar com quem quer andar e parar com quem quer parar. Beleza, galera? Então, se você, assim como a Amanda aí, que quer resolver alguns problemas, assim como a Roberta, assim como a Rê, assim como alunos meus que estão por aqui e pessoas que ainda não são meus alunos, quiserem saber um pouco mais, falar comigo, me manda um direct. Está me devendo uma live, está me devendo uma palestra para o grupo de elite, você está me devendo um monte de coisa, hein, mulher? Vou começar a te cobrar aqui na live, vai ficar feio. Está nada, está me devendo nada, você não me deve nada, você sempre me ajudou bastante. Mas, gente, se vocês aí que estão me assistindo quiserem saber um pouco mais sobre como eu trabalho, Rafa, cria presencial, Rafa, cria online, Rafa, Manual do Cão Ideal, manda um direct, a gente conversa, a gente alinha, eu passo tudo direitinho para vocês, o melhor possível para o seu cachorro. Beleza? Se você é veterinário, adestrador, gostaria de aprender o Manual do Cão Ideal, o passo a passo do Manual do Cão Ideal, você também é muito bem-vindo aqui. E se você é hater, continue falando mal, quanto mais você fala mal de mim, mais longe eu chego. Sou muito feliz em ter você por aqui. Beleza, galera? Eu queria agradecer a todos vocês, batemos aqui quase uma hora de live, foi muito boa, vai ficar salva para quem, antes que vocês perguntem, Rafa, vai ficar salvo? Vai, vai ficar salva, se quiser assistir depois, você pode assistir depois, e é isso. Beleza? Então, tamo junto, um grande beijo a todos vocês, se vocês quiserem, já me manda um direct, acabou a live, já me manda um direct, eu ainda demoro um pouquinho para dormir, ainda demoro um pouquinho aqui, ainda respondo vocês, e se você já, Rafa, não preciso nem falar com você, só o que você falou na live, já estou decidido, tem um link lá na minha bio, você vai ali, clica na bio, vai ser direcionado para a página do Manual do Candel, tem tudo ali explicando, tem a página de atendimento também, tudo ali explicando, tem a página de hospedagem ali, tudo explicando, tem a página do faro, tem tudo explicadinho lá, então lá na minha bio tem tudo o que você precisa. Tamo junto, muito obrigado, faz o seguinte, se você me assistiu aqui até agora, no replay, no ao vivo, no ao vivo eu sei quem está aqui, mas no replay, se você me assistiu até agora, escreve, e se você me assistiu agora no ao vivo também, vai acabar essa live, depois você vai ali, escreve qual foi a sua sacada, Rafa, essa sacada valeu a live, coloca lá para mim nos comentários, beleza gente, queria agradecer vocês, tenham todos uma ótima quinta-feira, no final de quinta-feira, tenham todos uma excelente sexta-feira, um excelente carnaval, e a gente se vê na próxima quinta, se Deus quiser, nesse mesmo bate horário, às 21 horas, para falar de um outro tema, tamo junto, e até a próxima, fui! Ah! Tira um print, tira um print, que eu tenho esquecido de fazer isso, tira um print, se você me assistiu até agora, e posta aí, agora eu fui!